Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como está solucionando o problema da Play Store ter sumido do seu aparelho. Se por um acaso você reiniciou ele e não estava aparecendo de jeito nenhum, você procurou, procurou, geralmente ele fica aqui, ou então na barra do Google, ele não está aqui. Eu procurei por aqui também e ele também sumiu. Então como que eu posso estar voltando a Play Store para o meu celular? Vou digitar Play Store e ele não se encontra. Geralmente quando você pode reiniciar pode dar um mau funcionamento e a Play Store realmente desativar a função, mas fique tranquilo que ela não foi excluída nem nada. Eu vou estar mostrando pra vocês onde você pode estar ativando ela de novo. Então esse aqui é o Moto G9 Power. Então vamos abrir aqui os ícones e vamos em configurar. Vamos nas configurações do seu celular. aplicar. Iremos em apps e notificações, terceira opção. Aqui em ver todos os apps. A gente vai clicar aqui e vamos procurar pela Play Store. Google Play Store. Geralmente acontece isso, dela desativar, mas é muito difícil ela estar desinstalada ou excluída de alguma forma, porque ela já vem pré-setada, pré-montada em todos os telefones. Então o que você faz? Você clica aqui e você ativa. E pronto. A Play Store vai ter voltado para os seus apps e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Play Store já apareceu até aqui. Antes vocês não estavam conseguindo encontrar, agora vocês estão conseguindo. E se você tiver muito app, é só você digitar aqui na barra de pesquisa Play Store e que vai estar aparecendo normalmente. Geralmente esse é o erro mais comum que acontece, de uma reinicialização de mau jeito ou... Enfim, ela pode estar acontecendo e esse vídeo aqui é para ajudar vocês a estar auxiliando para encontrar a forma de vocês voltarem a Play Store para o seu telefone. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!